E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo com uma lista de coleções de Pokémon do CG. Hoje vamos com o top 10 das cartas mais caras de Fenda Paradoxal. Se você estiver em algum outro lugar do mundo, o nome dessa coleção vai ser chamar Paradox Rift. E ela tem muitas cartas boas para o competitivo, o que acabou gerando algumas coisinhas aí. Mesmo que esses Pokémon sejam do passado, do futuro, coisa que a galera, às vezes, né, das primeiras geração, que não entende desses novos jogos de Pokémon, vai falar, o que é isso aí? Nem existe. Não me apeguei muito a isso. Ah, essas cartas aí vão flopar. Tecnicamente, como ele chegou muito forte para o competitivo, o público do competitivo por si só subiram o preço delas. Então, quando você for abrir os seus pacotinhos, quando você for abrir os seus boosters, seja aí, né, com o seu filho, seja você mesmo colecionando, dê uma olhada nessas artes. Porque essas aí, com certeza, vão estar com preço alto. Não troque elas por qualquer coisa, não seja passado para trás. E para isso é muito importante você saber o valor delas. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você já pode ver ali na LigaPokémon.com.br, lá tem esse comparador de preço, e a gente sempre vai fazer essa análise baseada no preço verdinho, que basicamente é o menor preço da Liga. Por que você vai comprar uma carta de papelão que faz a mesma coisa, que é a mesma carta, que outra loja que está vendendo, por exemplo, por um valor mais caro? Então, tecnicamente, a gente sempre considera o valor do menor valor sendo vendido na Liga. Eu estou gravando esse vídeo um dia antes do lançamento da coleção, mas eu imagino que essa lista aqui não vai mudar muita coisa não, viu? Mesmo se você assistir esse vídeo meses depois do lançamento. Antes de começar esse vídeo, vamos falar do nosso patrocinador AligaPokémon e falar para você que durante o mês de novembro você pode participar de sorteios valendo 40 coleção treinador avançado da coleção 151. A cada R$100 em compras, você pode estar comprando as cartas que você está vendo nesse vídeo, você pode estar comprando produtos de fenda paradoxal, produtos de coleção anteriores ou acessórios para você dar aquela tunada na sua coleção. A cada R$100 em compras, vai ganhar um cupom para participar desse sorteio aí com 40. Ao finalizar a sua compra, não esquece de usar o nosso código TUSAN, porque ele vai dobrar as suas chances de você vencer esse sorteio. Boa sorte aí para todos vocês e dá-lhe! Sem mais enrolações, bora começar esse top 10. Em décimo lugar, eu vou colocar três cartas juntas, empatadas tecnicamente, que é meio que o power trio dessa coleção. E nisso daí, você basicamente, o futuro saiu ganhando, né? As cartas do tipo futuro. Vai ser o Mãos Ferrias X, Lua Estrondo X e Valentia Ferria X. Essas versões Fuarts aí, todas estão girando em torno de 150, 160, 155. Eu coloquei elas no empate técnico, tá? E eu acho que se uma começar a jogar um pouco mais do que a outra, ela deve subir e acaba tirando essas outras. Mas logo no lançamento, elas empataram tecnicamente, na minha opinião. Qualquer um desses três que você tira na versão Fuarte, parabéns aí, você tirou um top hit da coleção. E olha como essa coleção começou, hein? A gente está aqui na décima posição e já estamos falando de cartas de 150 reais. Brabo, hein? Fenda Paradoxal. Em nono lugar, a gente já começou com as cartinhas douradas. Nesse momento, 195 reais para Valentia Ferria Dourado. Dourado. Essa versãozinha aí, que algumas pessoas gostaram, outras pessoas não, porque esse background dela, né? Futurista, com esses quadradinhos aí, algumas pessoas acabaram achando simples demais. Eu já achei que essa carta só faltou ser maior o Pokémon. Mas, basicamente, pode ser porque esse Pokémon não é tão grande mesmo. Então, é isso. O que importa aqui sobre esse vídeo é falar de valores, certo? 195 reais, nona colocação para Valentia Ferria X Dourada. Em oitavo lugar, temos a nossa primeira ilustração rara especial de uma apoiadora, que é a nossa Dama da Sombrinha. E, basicamente, ela está com essa arte aí bem bonita e tudo mais. Não é uma carta que joga bem no competitivo. Todo aquele discurso que eu falei no início, você esquece. Aqui, muito provavelmente, deve ser baseado no Sharingan, de olhar mercado de fora. Provavelmente, é uma carta muito hypada no Japão. Mas, aqui, ela conseguiu entrar no nosso top. E aí, a gente já foi para duzentinho, hein? Duzentos reais aí, com a nossa Dama de Sombrinha. Dá-lhe. Continuando na ilustração rara especial, agora a gente vai ter a vitalidade da professora Arca. Uma carta bem broken, inclusive, também, com seus efeitos. Ela pegou, basicamente, uma fusão de duas cartas que sempre foram muito roubadas no Pokémon do CG, que é a Pedra Flutuante, né? A gente tem ali o Muscle Band. Ela adiciona dano, deixa o Cuxo Recuo gratuito e também tem uma belíssima arte. É uma das professoras aí, né? Do jogo, principalmente jogo do passado, né? Scarlet, literalmente, do jogo do passado. E, nesse momento, duzentos e vinte reais. Aqui, a gente está falando, mais uma vez, de ilustração rara especial. São cartas dificílimas de tirar. Você precisa de uma grande quantidade de boosters para vir esse tipo de raridade. Essas duas estrelinhas aí, amarelas. E essa é uma das mais caras. Então, abrir uma dessa daí, pode comemorar a professora Arca. Em sexto lugar, a gente volta a falar de cartas douradas. Dessa vez, o Lua Estrondo, que, no momento, está valendo mais aí do que o Valentia Ferre. Então, assim, duzentos e cinquenta reais para ele na sua versão dourada. Sai muito pouco, tá? A gente fez vários Massive Unboxings no canal. Vocês vão assistir esses unboxings depois. E essas cartas douradas têm, assim, coisa de cem boosters, uma média para vir cada uma. E para você tirar, numa coleção que tem sete cartas douradas, acabar tirando essa em específica, que é a mais rara de todas elas, boa sorte para você. Mas tirou, basicamente, ela sozinha já deve ter quase pago a sua booster box aí no seu investimento. Então, parabéns aí pelo seu Lua Estrondo X dourado, uma das cartas mais caras dessa coleção. Agora vamos entrar no top 5 e eu não vou mentir para vocês. Eu sei que as cartas douradas são três estrelinhas amarelas. Isso, tecnicamente, deveria ser cartas mais caras. Mas não, não necessariamente. Elas são mais difíceis na sua tiragem, no seu ratio, mas a voz do povo é a voz de Deus. E aqui a gente está falando de oferta e procura. E as cartas que o pessoal quer, normalmente, têm sido as de ilustração rara especial com duas estrelinhas amarelas. Também são muito difíceis de tirar, não é nada fácil. Quinta posição, meio estranha aí, porque não é uma carta que vai jogar muito bem no competitivo, mas a gente tem a Amélia, de ilustração rara especial. Nesse momento, por R$260,00. É uma carta que, tecnicamente, nos meus unboxings, até abri bastante. Eu pensei que, talvez, no lugar dela fosse a Tulipa, mas acabou que a Amélia acabou ganhando essa posição aí. Então, R$260,00 para ela. Quinto lugar, não joga muito bem no competitivo. É uma menina de ilustração rara especial. A gente já falou muito sobre isso. Basicamente, é o que está acontecendo. E aqui, as quatro primeiras, a gente tem uma coleção muito, muito forte com Pokémon competitivamente. E aqui, essa conversa do bonito, difícil de tirar, tiragem baixa e bom para o competitivo, conversou perfeitamente. Agora, são quatro Pokémon que jogam bastante e vão ocupar essas primeiras colocações. Vamos começar com o Goldengo X, com essa arte muito louca de ilustração rara especial, que, inclusive, completa a arte do Gimigul, de ilustração rara apenas, e fica uma coisa muito bacana. Essa carta é muito forte, mas essa coleção é tão quebrada competitivamente que, basicamente, cartas como o Goldengo, perderam um certo espaço e não conseguiram entrar no pódio. Mas aqui, nesse momento, ela já subiu para uns trezentinho. R$300,00. Nós estamos falando do top 4 ainda. Que isso, Fenda Paradoxal? Em terceiro lugar, Mãos Férreas. Eu acho até que essa arte não é tão legal assim, mas, ao mesmo tempo, é legal. Dá para ver ele quebrando várias paredes em sequência à força dessa mão do Mãos Férreas. Mas esse lance dele comprar prêmio extra, toda essa coisa de cartas futuristas, como vai funcionar, o tipo elétrico, as fraquezas do tipo elétrico do formato, tudo isso daí pimpõe muito essa carta. E aí, a gente subiu aqui mais de R$100,00. Dá R$420,00 nesse momento para o Mãos Férreas de Ilustração Rara Especial. Nossa medalha de prata. A gente tem aqui Valentia Férrea. E a carta é realmente muito linda. R$480,00 nesse momento aí, Valentia Férrea. Com essa habilidade e tudo mais. Talvez a que eu acho que vai ter um certo dificuldade. Será que vai realmente jogar no competitivo? Mas se jogar no competitivo, será que são três, quatro cópias? E aí vem um monte. Ah, eu quero jogar bonito. Caramba, já vai começar com essa carta? Com esse valor e ter que ir para o quatro? Calma que tem uma versão mais barata dessa carta. Mas ainda vai custar mais do que R$100,00 nesse momento. Mas se você quiser jogar com essa belíssima arte, inclusive com vários Pokémon futuristas, ela ilustra muito bem tudo isso que está acontecendo nessa coleção. Então assim, nem tem o que falar. Essa arte é muito braba mesmo. Perfeita obra de arte isso daí. É um pôster nessa carta. R$480,00. Muito bem feito aí. Medalha de Prata para a Valentia FRX. E nesse momento, vocês já sabem, é o meu Pokémon com esses nomes estranhos, maluco aí, feito por inteligência artificial preferido. Em primeiro lugar, quinhentão. R$500,00 já logo de cara. E não é Charizard, hein? Coleção sem Charizard. Top 10. As cartas tudo sendo mais de R$100,00. Lua, Strondo, X. Mesma temática, só que dos Pokémon do passado, né? Pokémon ancestral. Muito, muito linda a carta Luistron do X. Não tem o que fazer. Essa carta também vai jogar muito bem no competitivo. É uma carta que simplesmente chega e nocautei o Pokémon do seu oponente, né? Tem o ataque desses. Então assim, muitas coisas para ajudar o tipo noturno. Quem sabe não é a grande volta do tipo noturno. Se é esses decks turbo também, muito acelerado. Aqui a gente vai admirar somente esse preço desse momento. Quinhentão logo de cara. E eu acho que essas cartas devem demorar para baixar de preço. Talvez depois do like. Talvez depois de ter já rodado um pouco essas premiações. Esse grande evento importante. Até lá, eu acho que todo esse Top 10 deve se manter bem. E parabéns para você que tirou qualquer carta que a gente mencionou aqui nesse vídeo. Você mandou muito bem nos seus unboxings. Deu sorte pra caramba. Se não tirou ainda, não desanima não. Ainda vai chegar lá. E esse foi o nosso Top 10 de cartas mais caras de Fenda Paradoxal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitíssimo obrigado por terem assistido até aqui. E fiquem com Deus. Aquele abraço. Browfish dos Brothers para encerrar. Passa lá na Liga Pokémon e usa o nosso código cupom TUSSAN. Valeu demais? É nóis. Uou! Tchau. 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 Tchau.